Agora tem um conjunto de prefeituras que vão ser promiadas com determinadas obras. Em janeiro vai ter outro parque de seleções e a gente pode fazer. Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gasto, que quando a gente tiver mais dinheiro a gente vai ter que discutir com a Câmara e com o Senado esse limite de gasto. E vamos ver como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo. O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora. Não há hipótese, não há hipótese de um governador não gostar do presidente da República, do governador de outro partido, do prefeito. Não há hipótese. Esse critério, quem me conhece sabe que não existe. O que existe é o critério de atender as necessidades das cidades mais necessitadas, dos estados mais necessitados para atender o povo.